Um Monique Sedan Plus no quarto prêmio do Caju Cap. E olha só gente, tivemos quatro contemplados. Fomos até a Barra dos Coqueiros conhecer a dona Edilza. Nunca desistir que eu disse que um dia eu ia ganhar. Viva o Caju Cap! Viva! Quem também dividiu foi outro morador da Barra dos Coqueiros, o Francisco, que trabalha no açougue. Ele deu um tempinho para falar da felicidade. Graças a Deus, Rogério. Vem na hora 7. Eu estou muito feliz, feliz demais. Gente, olha só que coincidência boa. Tanto a dona Edilza quanto o seu Francisco aqui da Barra dos Coqueiros garantiram o Caju Cap com ela. Essa promotora pé quente. Dois contemplados, hein Tatiane? Só no quarto prêmio. Isso mesmo, Rogério. Graças a Deus. Esperei muito por esse dia. O meu ponto é enfrentar a caixa econômica da Barra dos Coqueiros. E se precisar de Caju Cap, é só ligar para o 9983-4924, que eu também poderei ir até você. A Marlene de Aracaju também dividiu. Ela garantiu na Banca da Sereia, que faz parte da Regional Siqueira Campos. Eu estou aqui de segunda a sábado, na pracinha do Siqueira Campo, em frente ao Banco do Brasil. O Adolfo Cruz também dividiu. Olha ele na foto. O promotor pé quente foi o Adriano, que faz parte da Regional Socorro 1. Estou todos aqui, na rua João Pessoa com Laranjeira. Telefone 988-580359. Parabéns contemplados, vocês adquiriram o Caju Cap e contribuíram com as ações do GAC Sergipe.